Música Música Deus me feliz aí! Música Música Diz! 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 Ele diz que quero me apetar Glória a Deus e o mundo Tua vontade de estar Sendo em você Pra dizer Deixa eu te levar Vem a todos que eu vou ficar Deixa eu te levar Pra dizer Deixa eu te levar Vem a todos que eu vou ficar Perdão Eu te ajudo Por amante Você não abraço a mim Faço que ele é Você te encontrou Vem 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 Vem